Nas aulas anteriores, nós estudamos a classe dos verbos, onde a gente deu uma ideia de como os gramáticos classificam os verbos, ou seja, os verbos comuns, verbos auxiliares e defectivos e verbos auxiliares e comuns. Nessa, então, a gente vai ter uma breve ideia do que são os verbos modais, quais os verbos que são classificados como modais. Depois, na seguinte, nós vamos verificar as características gerais dos auxiliares e defectivos e depois estudaremos um a um dos verbos modais com bastante detalhes. Então, vamos lá aos verbos modais nessa sexta aula. Um verbo modal, o que é um verbo modal? É um tipo de verbo auxiliar, ou seja, um tipo especial de verbo auxiliar, que é usado para indicar uma modalidade, tal como uma probabilidade, uma habilidade, uma permissão e ou uma obrigação. São esses cinco verbos aqui que nós vamos estudar como verbos modais. Então, nós vamos estudar em detalhes como eles são utilizados e em que situações esses verbos modais aqui. Em português, esses verbos são classificados no grupo dos defectivos, por apresentarem as mesmas características dos defectivos, desses verbos defectivos, né? Não são conjugados em todos os tempos. Além desses verbos aqui, existem outros que são algumas vezes, mas não sempre, classificados como modais. E por isso são chamados de semi-modais. Oct, oct, head, butter, durry, meat. Esses são classificados como semi-modais. Ok? Então, nesta aula, nós verificamos o que é verbo modal. Na próxima, então, começaremos a estudar os verbos auxiliares e defectivos, examinaremos as características gerais deles e depois estudaremos cada um desses verbos modais em particular. Até lá, então! Tchau! 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 Tchau!